Este é um novo século, sejam bem-vindos Jesus ainda não voltou, ainda estamos divididos Em consumismo perdidos, apaixonados pelo próprio umbigo Mais pobre de espírito, do que financeiramente População de acrílico transparente Ao menos é isso que transparece Já que a tristeza alheia não mais lhe entristece A coisa é da feia, a humanidade no ser humano padece Mais lamentos, menos preces Corações gelados, que nunca aquece Impulsividades ao longo do dia Expulsa cada segundo, toda furei, todo eu furiei Eu faria bem mais, se tivesse em paz Com todo mundo, só não me confundo porque Confiei em pessoas reais Levantei, perdi valores humanos Estranho, o que mais notei até neguei E a maioria ainda segue negando Cego apalpando, mas cego lá, as pérolas Carro do plano Cada um, cada qual Naquilo que lhe motiva Motivo só vejo Hum, mais infinitas das alternativas Supreendendo as expectativas ou reduzindo estatísticas Com rimas de pouca estética Expressando o expresso, correndo pra que não Fiquem estática Eis que a prática, em cima de tanta dedicação Desculpe minha forma sadica Em satirar Em satirar E mais com perfeição Não quero viu, só quero, espero ação Quem são os são? Quem pensa que é sanção? Então Careca de saber Do subpoder Não supero saber Diferenciando o herói do ser Reverenciando um Mas ambos destruindo tudo só pra não morrer Extinto primordial Entretanto muitos causam pranto 3% só por eles mesmos Pois sejamos fracos Cês tão sem moral Leidação e reação Reagiu aos meus malfeitos Desta vez valeu a intenção Intensa dos meus defeitos Leidação e reação Reagiu aos meus malfeitos Desta vez valeu a intenção Intensa dos meus defeitos Eu vejo o precipício crescendo Entre o que estamos fazendo E o que estamos querendo Correndo contra o tempo Nadando contra a maré Pedindo adeus pro vimento Aceitando o que vier Consciência incomoda mais Que música do elefante E quem se acha foda é Contrariado a todo instante Queremos paz Mas não a temos em nós É tipo querer liberdade E ser seu próprio voz É querer gritar e não ter voz Ou pior Nem ter o que dizer E quando fala Só dá pala Só se atrapalha Não tem proceder É foda que as vezes falta A paciência é necessário A adrenalina em alta é disfarro A reprisão Preidação e reação Reagiu aos meus malfeitos Desta vez valeu a intenção Intensa dos meus defeitos Preidação e reação Reagiu aos meus malfeitos Desta vez valeu a intenção Intensa dos meus defeitos Olho pra tudo e nada mais vejo Olho pro espelho nem eu mais me vejo Pessoa se acabando com seu próprio ego E eu apenas desmontando meu mundo de lego Muitos fala que eu sou prego Mas isso em conta eu não levo Sempre com compromisso pois rap levo a sério Entro com tudo na parada não faço mistério Luto a vida inteira pra sair do zero Pra que um dia eu tenha a condição que eu quero Não preciso me aposentar Só ser um velho cheio de neto com várias histórias pra contar Enquanto isso não chegar Vamos viver pois isso é raridade Pessoas sem sentimento só pensando em sua própria vaidade E eu querendo ter só a liberdade Sem deixar as pessoas nas mágoas E outras de braço cruzado parado tipo status Preidação e reação Reagiu aos meus malfeitos Desta vez valeu a intenção Intensa dos meus defeitos Preidação e reação Reagiu aos meus malfeitos Desta vez valeu a intenção Mal intenção Dos meus defeitos Tchau 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 Tchau